Gente, seguinte, a gente fez um monte de compra de coisinhas que estavam precisando, fiz uma lista gigante, saímos comprando e riscando e nós misturamos as lojas, a gente comprou em tudo quanto é lugar, aproveitamos algumas promoções da Black Friday, como por exemplo o aspirador de pó da Dyson, que a gente comprou na Black Friday e pediu pra entregar aqui pelo menos uma data que fosse uma semana depois que a gente tivesse mudado, pra garantir que a gente realmente ia pegar a chave, que a gente ia estar aqui pra receber o produto, então só chegou agora, e tudo isso daqui a gente alugou um carro e foi em várias lojas, B&Q, Home Store & More, Ikea, tudo que você pensar e a gente comprou várias coisas, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, eu sei que vocês adoram o preço, então eu vou fazer o meu melhor pra que apareçam os preços no vídeo, agora vamos organizar porque a minha cozinha tá extremamente desorganizada e eu não aguento entrar aqui desse jeito, então vamos lá! Aquela lá ó, é as living, tem um monte de coisa na nossa casa, que é deles As pelotrona mesmo, acho que o sofá também É as living, né? Amor, essa aqui é de pedra, ó A panela é de pedra, já pensou? Mas de pedra é bom? É ótimo, é de pedra, é isso? Uai, mas... Uai, você acredita? Isso aqui ó, tava numa montanha um dia, que virou uma panela Chama globalização Pra bater na cara do mundo Ah, é pra isso que nós vamos comprar E serve no nosso fogão? Serve Quanto que é, 30 euros? Essa é 28, ó Ah, eu não sei qual comprar, essa é de pedra, essa daqui é de quê? Essa é da Tefal, ó Alumínio, né? Ah não, essa é de titânio, ó gente, que eles inventam cada coisa Não faço ideia, vou comprar uma frigideira E tem meia hora que eu tô olhando, olha aqui Então, tá, então, stainless steel é o... Stainless steel, que stain é ferrugem Less é stain Então, sem ferrugem, um aço sem ferrugem, ou seja, aço inoxidável Entendi É inoxidavelmente sensível E quanto que é? 40 euros, né? Aí são essas panelinhas aqui Ai, bom, vem uma grandona, a gente tá precisando, né? Tem que ver se cabe Se pode lavar na dish washer Ah, é, aqui, ó Elétrico, nosso fogão elétrico e dish washer Beleza Com as nossas novas panelas Vamos continuar olhando? Vamos, aí a gente tem que descobrir qual que a gente gosta Porque tem mais opções, né? É Não, isso é frigideira Gente, olha o tanto de frigideira Meu Deus, a gente pegou uma de pedra, não foi? Foi Pra experimentar Olha lá Mega stone Bora A gente pode lavar isso aqui, ó Ele é 20 euros Aí você coloca a água aqui dentro E aí você aperta aqui, ó A hora que você estiver usando Aí a água sai aqui, ó No chão, aí você já faz Vai ser um bom complemento pro aspirador de pele Tem esse outro aqui também, ó Que é mais barato Só Porque ele é retrátil, tá vendo? O cabo dele entra pra dentro E é ruim A gente já teve um desse daqui Que foi mais barato que esse, você dizia Aí a hora que a gente ia limpar Fazia força E o cabo entrava Pra dentro? É E pra fora ele não entra não? Ai amor, uma hora dessa Mas eu acho que esse aqui vai ser bom Baratinho, gente Não é barato, mas dá Aí vamos levar um Refill esse aqui É, eu acho que tá bom, vamos Falta agora a gente escolher um tapete pra colocar na porta, né Olha que lindo esse welcome Ah, tem o welcome in Irish também, ó No gaélico, né Que é a linda beleza Que lindo Só que esse aqui pode ser pronunciado também em Paulo Ninguém sabe Ninguém sabe como pronuncia o irlandês E quanto que é? Quanto que é? Sete, eles vão levar? Vamos levar Vamos levar do irlandês Que a gente mora na Irlanda Uuuuuh Gente, imagina uma dessa Isso aqui lá na minha casa Na sala Nossa, quanto que é? 50 euros Se eu não matasse tudo que eu tento plantar na minha vida Eu pagava Mas vai morrer, eu não tenho coragem E depois do dia todo Fazendo compras Olha Olha o resultado Isso aqui são as coisas de supermercado Aqui também Ai, desculpa Aqui são coisas de Ikea Home and Store and More B1Q Blá, 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 blá E aquilo ali é da Amazon, né? Da Amazon não Foi no site da Dyson mesmo Que a gente comprou As lixeiras Que eu não sei nem de que loja é mais Vamos começar então Com esses organizadores da Ikea Isso aqui são organizadores de gaveta Que a gente comprou Porque tem uma gaveta Vou mostrar pra vocês Principal ali na cozinha Que ela é enorme Enorme E tá tipo Extremamente bagunçada Então a gente comprou várias pecinhas Eu vou colocar lá Pra vocês verem como que fica agora Ó Pra atualizar vocês Eu arrumei assim por enquanto Tá vendo? Aí aqui vai vir Garfo Colher E faca As conchas vão ficar ali por enquanto Aquele caderno ali É porque eu anoto Lista de compras Essas coisas E outras coisas que eu preciso comprar Pra casa Eu vou lembrando Vou anotando ali pra não perder Isso aqui são sacolas herméticas Pra colocar no congelador Organizar a comida Essas coisas Abridor de vinho Negócio de descascar a verdura Colherzinha Enfim Eu dei isso Que são portas Descanso Pra copo Faz a montagem do mapa mundo É lindo isso aqui E aí eu coloquei ali Então falta comprar Uma parte que caiba aqui Assim E uma parte que caiba ali Eu vou medir certinho E aí vou ter que trocar Essa peça aqui Porque ela não cabe Em lugar nenhum Eu vou ver se eu troco E termino de comprar Pra completar a gaveta Seguinte Eu tava pensando aqui No outro apartamento Se você ainda não viu A tour do apartamento Que a gente alugava Eu vou deixar aqui Nos cards E na descrição do vídeo O link do vídeo Que vocês quiserem assistir E aí quando vocês assistirem Vocês vão ver Que aquele apartamento Ele só tinha um quarto É um quarto Mas é o que eu queria dizer Que só tinha um banheiro E aí eu era focada Que eu tinha que lavar um banheiro Eu tinha que cuidar De um vaso sanitário E lavar aquele ambiente ali Um Agora eu tenho três Né Então é uma coisa que Ser adulta Barra Dora de casa Barra Um monte de coisa Que eu tenho que ser Tá me deixando Um pouquinho preocupada Está Mas não vou reclamar não Tá bom? E aí falando em banheiro O que que acontece? A gente tinha comprado Esses aqui Pro É O outro apartamento Então a gente já tinha Um kit De É Lixeirinha Com a escovinha do banheiro Que é essa escovinha aqui Ó Você já comprou O parzinho Tá vendo? É a mesma cor É a mesma textura E tal Então o que que eu fiz? A gente comprou Mais dois Porque eu já tinha um parzinho Comprou mais dois E agora os três banheiros Vão ter a mesma lixeira E a mesma escovinha Ah Outra coisa que a gente comprou Foi essa aqui Essa linha aqui da IKEA Varieira Eu não sei se se fala assim Varieira Mas essa linha da IKEA É ótima Pra organização Então se você gosta Por exemplo De ter divisores Aquelas cestinhas Organizadoras Aquelas coisas As próprias divisórias Mesmo Essa linha Varieira aqui Ela é maravilhosa É uma das minhas Favoritas da IKEA Porque elas são Esteticamente bonitas São clean São bonitas E são baratas São tipo muito baratas E a gente gosta De uma coisa Que é boa e barata Não sei vocês Ah meu Deus Eu tenho que montar Meu Deus Eu não sei montar as coisas Aqui é tudo Que é manualzinho Pra você aprender a montar Sabe? Mas a ideia do produto É essa Aí você coloca No armário Pra você poder Dividir As coisas certinhas Dentro do Colocar Você pode dividir Por exemplo Tampa de panela Tampa daquelas Baselinhas Tipo Top power Que você tem Sabe? Você pode organizar tudo Aí ela vem assim Aí você abre Você pode abrir A distância que você quiser Que vai ser a distância Da coisa que você vai colocar No meio E aí Você coloca Ela tem esses Pezinhos de silicone Que é pra proteger O móvel Que você tá colocando Então você coloca Ali no móvel Isso aqui E com esses Stickerzinhos aqui Que é só você fazer assim E eles ficam Aí você tem as divisórias Pra colocar Eu comprei só um Pra testar Se for eficiente E for o que eu realmente Tô esperando A gente vai comprar mais Pra poder ficar tudo Bem organizadinho Dentro dessa cozinha Mas Já amei esse produto Ah Isso aqui é maravilhoso Quando eu descobri isso aqui A gente também Já tinha comprado Isso aqui Pro apartamento antigo E aí A gente gostou muito Tava novinho Então a gente trouxe pra cá E aí nós compramos Mais dois Que é pra poder ter Em todos os outros banheiros É esse produto aqui Ó E ele é maravilhoso Por quê? Porque além dele ser Um porta papel higiênico Você coloca o papel higiênico Aqui Essa parte dele aqui Ela sai igual um imã Então aqui nessa hacha Eu coloco vários rolos De papel higiênico Mais papel higiênico Tá sendo utilizado Então quando acaba Você só puxa Essa alavanquinha Pega o próximo papel higiênico E coloca É ótimo Que aí você não precisa Ficar controlando Ai meu Deus Tá acabando o papel higiênico No banheiro tal Não tá Esse daqui já te dá Um estoque Sabe? A outra coisa que a gente Comprou foi Mais um kit De talheres Também na Ikea Esse vem 24 peças Aí vem Garfo Faca E colher E aquela colher De sobremesa Também Essa escovinha aqui É Isso aqui é muito bom Faz parte desse kit aqui Então Você usa essa escova aqui E aí Ela desgasta Ela suja Você tem que jogar fora Certo? E aí você vai comprar O kit todo? Não Você compra só A cabecinha da escova Que vem dois Vem um kit assim De dois E aí você coloca aqui dentro Como que fala? Refil, né? Não sei se pode falar Refil Pra esse tipo de coisa Mas ó Ó E aí você Você compra E depois é só você trocar Então eu já comprei Pra poder trocar Porque eu queria trocar O que eu trouxe lá Do apartamento Já tinha um tempo Que a gente tava usando E aí eu falei Ah, já vou comprar Pra trocar E já vamos ficar Com reserva Pra se Eles estragarem Depois a gente Fica de boa Essas cestas organizadoras Aqui da Ikea São uma das minhas Favoritas Olha Elas são brancas Super simples Um design extremamente Clean Tá vendo? E aí você coloca É Organiza as coisas Você pode colocar Eu quero colocar Isso aqui na lavandeirinha Na lavanderia No quarto de serviço Que é esse aqui Que eu tô sentada na porta E aí eu quero ter um Só pra coisas De lavar roupa Outro só pra limpeza Pesada Então por exemplo Quando eu for lavar banheiro Tem uma basket Só com coisas De lavar banheiro Então eu pego Esse aqui Como se fosse uma gavetinha E levo Pra poder fazer a limpeza Então fica tudo Muito organizado E elas são tipo Muito baratas E são de boa qualidade Sabe? E quando você abre O seu armário E você vê elas Todas organizadinhas E assim Fica muito bonito Eu adoro essas cestas Eu comprei A gente comprou quatro Tem uma ali em cima da mesa Mas eu acho Que elas vão precisar mais Eu comprei pra testar Pra ver se realmente A gente vai usar Se é isso mesmo Que eu queria E elas tem vários tamanhos Então essa é a média Tem menor que essa E tem acho que Dois tamanhos maiores Que essa Ah, outra coisa Que a gente comprou Foi esse tecido Aqui Tá vendo? Ele abre assim E ele vira tipo Uma mantinha E você coloca ele E ele retém água Então você pode Colocar ele Por exemplo Debaixo da sua Do seu suporte De secar a louça Você coloca as louças Ali do seu Aparador E coloca isso aqui embaixo Ele absorve toda a água A sua pia não fica molhada Sua bancada Não fica encharcada Nem nada E a gente comprou também Um escorredor De pratos Porque assim Por mais que tenha A lava-louça Você sempre vai Lavar alguma coisa Na mão Ou você sempre tem Algum produto Que você não pode Colocar na lava-louça Isso é uma dica Que eu aprendi Depois que eu mudei Pra essa casa Muitas coisas Não vão na lava-louça Então pra você saber Agora eu só tô comprando Coisa que pode ir Na lava-louça Você tem que pegar O produto E ler Nas descrições dele E encontrar a informação De que ele é Dish Wash Safe Que significa que ele pode Ir na lava-louça Tranquilo Que não vai dar problema E aí eu tô tentando Cobrar produto só assim Pra eu poder evitar Não poder usar a lava-louça Ou eu tentar Sem querer a gente esquecer Que aquele produto Não pode ir na lava-louça E enfiar a lava-louça E estragar Ah, outra coisa que a gente comprou Foram taças de vinho Deixa eu mostrar pra vocês Olha o formato dela A gente comprou Essa caixa completa Que vem seis taças Porque a gente tinha Comprado no outro apartamento Há dois anos Não, há três anos atrás Então a gente foi quebrando Quebrando Não sei na casa de vocês Mas em casa a gente Quebra as coisas Acontece E aí a gente quebrou todas Até ficar só uma Não, mentira A gente quebrou todas Não tem nenhuma mais E aí a gente comprou Renovou As taças Então ela é assim Vem seis taças Outra coisa que a gente comprou Na Home Store Foi esse banquinho Como se fosse uma escada Sabe? Pra você Ele vira um banquinho E aí é bom pra você subir Porque os armários São muito altos Então mesmo eu e o Shannon Que somos pessoas altas Às vezes a gente quer Colocar coisa por cima do armário Porque os armários Aqui na cozinha Não encostam no teto E tal Então achei legal Comprar esse banquinho Porque ele fica Num cantinho assim Ele guardado É desse jeito Então eu posso colocar Ele dentro do armário E quando eu precisar Eu só uso E desmonto ele Por que a gente comprou Essa escovinha? Pra poder tirar o excesso De alimento Das louças Pra colocar na máquina de lavar Porque não é bom Você colocar na máquina de lavar O prato cheio de comida Sabe quando você come Ele tem uns grãozinhos De arroz, por exemplo Não é bom você Colocar daquele jeito É bom você tirar O excesso da comida Pra evitar eu ter contato demais Com detergente Com água quente O tempo todo A gente comprou Essa escovinha aqui Porque aí você só passa Assim Ela não arranha Não nada Ela é de silicone Então assim Ela é ótima Você passa na louça Rapidinho Já tirou o excesso Você coloca na máquina De lavar a louça Sem molhar a sua mão Sem sujar Sem nada Aí outra coisa Que a gente comprou Foi esses pontinhos Aqui de silicone Tá velho Eles são fofinhos E aí você coloca Eles Por exemplo Na porta A porta Ela abre E aí ela bate Aqui nessa parede Então você coloca Um pontinho de silicone Na parede Exatamente onde A maçaneta da porta bate Porque aí Vai bater isso daqui E não vai estragar o móvel E não vai fazer barulho E etc e tal Então a gente comprou Vem vários É super baratinho Você pode espalhar E pôr na casa toda É muito bom isso aqui O Sheldon comprou Essa faca de pedra Que eu nunca tinha visto Uma faca de pedra Na minha vida Mas ele comprou Porque ele ficou empolgadinho Quando ele viu Ele acha que é super bom Então vamos ver Se essa faca presta Depois dou feedback Para vocês Isso aqui a gente comprou Na Nike Gente isso aqui é maravilhoso Isso é um escorredor de coisas Só que ele economiza espaço Porque olha Ele fica assim ó Então a hora que você for usar Você empurra com a mão E aí ele fica grandão ó Ai eu achei maravilhoso isso aqui Porque o outro que a gente tinha Ele era pintado E ele descascou todo Ficou Parecendo que não estava limpo Não ficou higiênico Sabe E esse aqui é maravilhoso Eu amei Tô doida pra usar Pra testar Pra ver se realmente vai ser bom Qualquer coisa eu falo pra vocês Aí eu comprei Essa escovinha aqui também Essa escovinha aqui Na verdade É pra poder você Limpar as coisas Então por exemplo Limpar a pia Lavar a banheira Essas coisas Ela é mais maciazinha Pra não arranhar a banheira Porque a nossa banheira Eu acho que é de acrílico Aquele material E arranha super fácil Então eu comprei isso aqui Pra testar Pra ver se vai ser bacana Esse negócio aqui É tipo um Um tecido De silicone Sabe E aí ele tem Umas travinhas nele Então você Isso aqui serve Pra você forrar As coisas Então eu vou usar Por exemplo Na cozinha Eu quero forrar Todos os armários Da cozinha Com esse material aqui Gaveta principalmente Porque quando você Puxa a gaveta Aqui na cozinha Tem um gavetão Fundo Que é pra colocar a panela E aí quando eu puxo As panelas dançam lá dentro E além de bater uma na outra As panelas são de alumínio De inox Sei lá Tem várias Tem uma panela aqui Que é de pedra A outra que é de ferro Então elas vão arranhando Se batendo Se arranhando E arranhando O armário E isso daqui Além de proteger O armário Ele ainda tem Essa travinha Que ele não deixa A louça arrastar Então quando você Abra o gavetão Ela não anda Ela fica parada E é ótimo Então eu tô ansiosa Pra recortar isso aqui Ah, isso aqui São tampas de tupperware Porque eu e o Sheldon Realizamos o nosso sonho De ter tupperware Não Vasilinhas de vidro Na nossa casa A gente não tem Vasilinha de plástico Nessa casa mais Porque quando você Coloca extrato de tomate No micro-ondas Elas ficam laranja Pra sempre E não tem quem tira Então agora são de vidro Só a tampa Que é de plástico E aí elas são Herméticas e tal Mó rolê Tem um tempo Eu tô aqui na hora Ah, eu não acredito Será que deve estar aparecendo? Eu acho que ela aparece aqui Será? Ah, tô Sheldon Oi gente, Sheldon Amor, cadê as vasilinhas de vidro? Eu queria mostrar pra eles Só tô com a tampinha aqui Gente, a gente esqueceu A daqui Nunca Deve estar Não posso esquecer Foi tão caro Ah, tá aqui Do lado da geladeira Aqui, atrás do abacaxi E aí a gente comprou Essas tampinhas Pra fechar elas Outra coisa que a gente comprou Foi esses baldes Aqui, ó De plástico São dois Que a gente tá com o plano De colocar os nossos sapatos Dentro deles E colocar eles Debaixo da escada Porque é muito mais fácil Você vestir o sapato A hora que você tá saindo Do que você descer Com ele na mão Você não vai vestir Lá em cima Porque é carpete Então é uma solução Que a gente arrumou Provisória Baratinha Até a gente conseguir Fazer um armário Ali de baixo Ah, a gente comprou Essa taça aqui, ó Porque a gente quer ser rico Aí a gente comprou Esse aqui pra fazer drinks E etc e tal E eu achei tão bonitinho Eu falei Ah, eu nunca fiz um drink Em casa Então a gente tá comprando Umas taças Diferentonas Que eu quero que a gente Comece a fazer isso E aí é até contéutinho Pra vocês, né Aqui, ó As vasilhas que eu falei Pra vocês Ai, deu pressão Ó, de vidro Ai, tô tão feliz Que as vasilhas De minha casa São todas de vidro Agora Então é isso O que mais? Só falta uma coisa Pra mostrar pra vocês Que as panelas Estão bem aqui Que meu assistente Shell não vai pegar Ai, a gente pegou Comprou uma Marinex Vocês lembram Na cidade de vocês Fala Marinex Que é uma travessinha Pra gente colocar Coisas no forno E tal É, porque Marinex É a marca Igual o Bombril Ah, é? É Igual o Pirex Exato Tchau Tchau, bom trabalho Aí, gente Peraí A gente comprou Panelas Ai, eu amo Panela nova E aí Todas as panelas Que a gente tinha Comprado até hoje A gente comprou Tipo, panela De qualquer jeito Sabe As mais baratas Que tinham Porque na época A gente tava sem dinheiro Não tava com tempo De pesquisar Dessa vez A gente comprou Panela boa Panela pra durar Então assim Elas são lindas E elas são Dish wash safe Que eu ensinei Pra vocês, né E eu vou mostrar Só uma Que é um kit De panela padrão Eu vou mostrar Só pra vocês verem Como que é o modelo dela Então ela é Assim, ó Lindona Toda De ácido Inoxidável E aí Aqui A tampinha dela Também Toda prata Tá vendo Um vidro Então é isso É um kit de panela Vem Um, dois, três Quatro Panelas Três delas Com tampas Um estilo Crigiderona E é isso Estou super empolgada Que eu tô fazendo E pra encerrar o vídeo A gente comprou Lixeiras gigantes Eu acho que eu vou ter Que fazer com vocês Um vídeo Explicando Como que é o sistema De lixo Aqui da Irlanda Até numa forma De tutorial Pra poder ajudar Pessoas que estão Se mudando pra casa E não sabem Porque eu não sei Eu tô aprendendo agora Porque como a gente Marava em apartamento A única coisa Que eu precisava fazer Eu jogava todos os lixos Na mesma sacola Descia pra garagem Do prédio E pro estacionamento Do prédio E tinha uma latona De lixo em ar Eu jogava lá E ia embora Era isso Agora aqui A gente tem que dividir Entre lixo reciclável Lixo orgânico E lixo geral Que é todo o restante E você paga Pra eles recolherem Cada lata de lixo dessa Então a gente Então a gente agora Comprou várias latas De lixo Várias lixeiras Porque a gente Precisa separar Isso de forma Correta Pra que não Usar dinheiro E até pra fazer Bonitinho Fazer certinho Reciclar Meio ambiente Então a gente Comprou duas lixeiras Gigantes Vou mostrar pra vocês Uma delas Agora Olha aqui Ela é assim Ela tem um pedalzinho E a tampa levanta E ela é de 30 litros Então a gente comprou Duas dessas Pra colocar uma Do ladinho da outra Ali perto da porta E poder separar Esses lixos O lixo orgânico Eu escolhi colocar Em cima da pia Com uma lixeirinha Pequenininha Porque Encher isso aqui De comida Vai ficar podre Né gente Dentro de casa Então não dá certo A gente teve que comprar Essas lixeiras aqui Pra poder organizar isso Outra coisa É a nossa máquina De lavar roupa Ela é lavadora E secadora Só que Eu não gosto De usar a parte De secar Pra qualquer Pra todas as roupas Primeiro Porque eu acho Que gasta muita energia E segundo Porque danifica A roupa com o tempo Então eu comprei A gente comprou Um varal Que é esse varalzinho Aqui ó A gente comprou ele Ele é de 3 andares Tá vendo Pra poder colocar As roupas Pra secar Então vai ficar Aqui dentro Desse quartinho De serviço Junto com a máquina De lavar Eu terminei É isso Eu acho que deve ter Mais alguma coisa Por ali Porque essa casa Tem caixa de papelão E coisas empacotadas Assim Em todo lugar Que a gente tá comprando E mudando E organizando Mas é isso Deixe por favor Nos comentários Quais vídeos Vocês gostariam De ver Que curiosidades Que coisa Que vocês querem ver Participar Eu tô filmando Tipo tudo Pra mostrar pra vocês Porque eu acho Muito importante Vocês fazerem Parte desse momento Da minha história E o Maria É muito A história Da minha vida E quem sabe Algum desses produtinhos Não te dê uma dica Não te dê um Sei lá Você teve uma ideia Bacana pra você Comprar e organizar Sua casa também Te vejo no Instagram E aqui no Youtube Na próxima semana Com vídeo novo Beijo Fiquem com Deus Tchau Tchau